Olá, boa tarde. Agora 10 para 6, dia 2 de agosto. São Paulo hoje completa 50 dias sem chuva. Daqui a pouco você confere na previsão o que vai acontecer a partir de amanhã com o tempo. Mas a gente começa o Gazeta News falando sobre a votação que acontece em Brasília, no plenário da Câmara. Os deputados decidem se a denúncia de corrupção passiva contra o presidente Michel Temer prossegue ou não. Essas imagens que vocês veem agora são do que acontece neste momento no plenário em Brasília. A sessão foi reaberta às duas horas e demorou para que houvesse consenso. Só por volta das cinco foi que os líderes dos partidos começaram a orientar os votos das bancadas. Em um determinado momento, deputados oposicionistas obstruíam a sessão com questões de ordem e pedindo a palavra. Houve inclusive uma confusão generalizada com troca de ofensas e até empurra-empurra. Os parlamentares vão votar o relatório que recomenda a rejeição da denúncia. Portanto, Temer vai ser processado se a maioria votar não. E fica livre da denúncia se o voto vencedor for o sim. A cobertura completa sobre a votação você acompanha logo mais no Jornal da Gazeta. A sessão na Câmara começou pontualmente às nove horas da manhã. Veja como foi a discussão no início dos trabalhos. Deputados oposicionistas entraram no plenário carregando faixas, cartazes e gritando fora Temer. Alguns deles falaram a favor da abertura de processo contra o presidente Michel Temer, mas sem registrar presença. A estratégia da oposição era esvaziar a sessão para adiar a votação, já que informações de bastidores indicavam que o governo tinha votos suficientes para barrar a denúncia. Pelo rito definido, o primeiro a falar na tribuna foi o deputado Paulo Abiáquio, do PSDB, autor do relatório aprovado na Comissão de Constituição e Justiça, que recomenda a rejeição da denúncia. Ele defendeu o presidente e o governo dele durante os 25 minutos que teve para falar. Depois, discursou o advogado de Temer, Antônio Cláudio Maris de Oliveira, que atacou mais uma vez Joesley Batista, dono do grupo JBS Friboi, a quem chamou de criminoso confesso. Foi Joesley que acusou em delação premiada o presidente de cobrar propina para atender interesses da empresa. Maris também disse que a investigação foi mal feita, que a denúncia é vazia e defendeu a idoneidade de Temer e sua gestão. Na sequência, começou a discussão do assunto entre os parlamentares. A expectativa do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, é que a votação se encerre ainda hoje. Com a autorização da Câmara, o Supremo Tribunal Federal abre o processo contra Temer. O relator do caso, o ministro Edson Fachin, elabora um parecer para ser votado no plenário do STF. Então, os 11 ministros decidem se aceitam a denúncia. Se ela for acolhida, Temer vai se tornar réu e ficará afastado do cargo por até seis meses. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, do DEM, assume o posto de presidente da República. Não há prazo para o Supremo terminar o julgamento. Caso os 180 dias sejam ultrapassados, Temer volta ao cargo. Se for condenado, ele perde o mandato e são convocadas eleições indiretas. Nesse caso, o Congresso elegeria um presidente e um vice-presidente para concluir o mandato até o fim de 2018. Contudo, não se sabe qual seria o rito para eleição indireta, já que não há regulamentação em lei. E na decisão em que Lula foi para o Banco dos Réus pela sexta vez, o juiz federal Sérgio Moro afirmou que se o petista pagou pelas obras do sítio de Atibaia, no interior de São Paulo, vai ter facilidade em comprovar. Lula é réu por corrupção e lavagem de dinheiro, pois seria o beneficiário das reformas de mais de um milhão de reais na propriedade rural. De acordo com a decisão de Moro, não há qualquer registro de que o ex-presidente tenha pago qualquer valor por essas reformas. O Ministério Público Federal afirma que as empreiteiras Odebrecht e OAS teriam pago vantagem indevida a Lula em reformas no sítio de Atibaia por ele usado. Os valores seriam parte do acerto de propinas destinadas ao PT em seis contratos, três de cada empresa com a Petrobras. O advogado Cristiano Zanin Martins, que defende Lula, disse que a decisão é mais um atentado ao Estado de Direito praticado por esse agente público. Esta é a terceira denúncia contra Lula que Moro recebe. Ao todo, na Lava Jato e também nas operações Zelotes e Janus, o ex-presidente Lula é réu em seis ações. No caso Triplex, o petista foi condenado por corrupção passiva e lavagem de dinheiro há nove anos e seis meses de prisão. E como a gente falou no início do Gazeta News, hoje faz 50 dias que não chove aqui em São Paulo. Esta quarta-feira foi de muita nebulosidade pela manhã e aberturas de sol à tarde. Mas quando é que vem a chuva? Vamos à previsão? Prepare o guarda-chuva porque você finalmente pode precisar dele amanhã. O sol ainda predomina no centro-oeste paulista, mas no centro-leste, a frente fria que veio lá do sul, promete provocar chuvas ao longo da tarde, mas de forma fraca, moderada e também passageira. E olha a atenção porque vai esfriar ao longo do dia, viu? A temperatura mínima deve ser registrada à noite, por volta das oito, nove horas. Em Presidente Prudente, mínima de 16 e máxima de 24 graus. Em Presidente Bernardes, a máxima vai aos 25 graus. Na cidade de Barretos, temperaturas entre 15 e 24 graus amanhã. E em Campinas, os termômetros vão ficar entre 13 e 24 graus. Aqui na capital, a qualidade do ar deve melhorar de forma significativa com as chuvas a partir de amanhã. Vamos ver as temperaturas? Nessa quinta-feira, mínima de 13 e máxima de 22 graus. Lembrando que esfria ao longo da tarde, por isso não esqueça o agasalho em casa. Na sexta, ainda chove fraco e a máxima fica em torno dos 17. E no sábado, o dia fica com muita nebulosidade, com mínima prevista de 11 e máxima prevista também na casa dos 17 graus por aqui. Vamos agora para a nossa prestação de serviço do Gazeta News. É o Gazap, que hoje traz uma reclamação de Carapicuíba na Grande São Paulo. A péssima situação da margem de um córrego ali no Jardim Marilu é o motivo para tanta reclamação do nosso telespectador, Adeilson Benedito da Silva. Uma pequena nascente que tem aqui na aldeia de Carapicuíba. Infelizmente, alguns moradores que vêm e jogam, descartam em Túlio. A gente já foi na prefeitura, fizemos uma denúncia. Infelizmente, ninguém compareceu ao local. Para dar de vida as orientações e a respeito também do saneamento básico da rua, do esgoto, iluminação. E você, não aguenta mais conviver com um problema sem solução até agora, perto da sua casa? Faça como Adeilson, grave o vídeo e mande aqui para a gente. Não se esqueça de fazer a gravação com o celular deitado. O número é 11-9161-6121. Se tiver qualquer dúvida, acesse o nosso site. Então, participe. Olha, de acordo com a prefeitura de Carapicuíba, uma equipe da Secretaria de Obras e Serviços Municipais esteve no local hoje para averiguar a solicitação. A Secretaria de Obras afirmou que vai realizar o serviço de limpeza nos próximos dias. Porém, há moradias irregulares no local que dificultam a entrada das máquinas para limpeza completa. E a partir de hoje, a transferência daqueles pontos da carteira de habilitação que são recebidos após infrações de trânsitos também podem ser transferidos pelo site da prefeitura. A transferência dos pontos da carteira de habilitação pela internet só vale para as multas aplicadas pelos órgãos da prefeitura, como a CET, por exemplo. Antes, só era possível fazer a passagem dos pontos do dono do veículo para o condutor que cometeu a infração de trânsito por meio de solicitação presencial em uma das unidades do Departamento de Operação do Sistema Viário, o DSV, ou pelos Correios. Esses métodos serão mantidos. Mas agora o motorista tem a opção de se cadastrar no site da prefeitura e fazer a indicação. Aí é preciso preencher um formulário com o número do RG, do CPF e do RENAVAN, o registro nacional do veículo, do dono do carro e também do condutor que cometeu a multa. Esses documentos devem ser escaneados e enviados pelo site. O endereço é dsvdigital.prefeitura.sp.gov.br. Segundo a Prefeitura de São Paulo, a medida vai reduzir o tempo do processo de dois meses para dez dias. A intenção no futuro é possibilitar também que os motoristas apresentem recursos contra multas pelo mesmo sistema. O DETRAN, que é um órgão estadual, também já faz a transferência dos pontos pelo site do órgão, com multas aplicadas pela Polícia Militar. E o Gazeta News de hoje fica por aqui. Outras notícias você confere logo mais no Jornal da Gazeta. Fique agora com o Gazeta Esportiva e a gente se vê amanhã. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho